O chute é certeiro, a força e a técnica impressionam. Ulisses das Neves, o Iceman, o Homem de Gelo, como prefere ser chamado, não é apenas um lutador e professor de artes marciais. É um vencedor na vida e no esporte. Ele não é só um professor, ele é um amigo e ele é quase um psicólogo. Pela história dele, a gente se espelha muito na força de vontade dele. Mas afinal, por que ele é tão admirado? Qual é a história desse goiano? No tatame, a sua segunda casa, ele abre o coração. Estava voltando de Petrolina, que eu dava aula lá, tinha um centro de treinamento lá também. Ele estava vindo tranquilo, com a velocidade permitida, quando o condutor ele entrou na contramão. Eu tentei parar o carro, tentei manobrar ali, mas não teve como, bateu de frente. Então, eu não sabia que ia ser uma pancada tão brusca no momento, né? E quando eu me vi, eu estava preso nas ferragens. O acidente foi em 2013. O carro ficou destruído. Foram quatro fraturas no fêmur. Os ligamentos do joelho se romperam. E as dificuldades eram tantas, que a alegria foi embora e o desespero bateu. Um dia eu corri 10 quilômetros, um dia antes. No outro dia eu estava acamado. Então, aquela coisa de você ser independente e no outro dia você está dependendo de um copo de água. Você tem que fazer higienização, outra pessoa tem que te ajudar. Esse aí foi um processo muito difícil, porque eu sempre fui independente. A fé, o apoio da família, dos amigos e a dedicação para se recuperar fizeram com que o Ulisses vencesse tudo isso. Dois anos depois do acidente, ele voltou a andar e até a correr. Mas ele queria mais, muito mais. Como prêmio, a vida lhe deu isso. Hoje, o Iceman tem a própria academia, continua sendo lutador profissional e se tornou professor de Muay Thai e Jiu Jitsu. Quem pensava que ele não lutaria mais? Ele continuou lutando, continuou dando aula e está sempre de alto astral, sempre energia boa. Isso aí é um exemplo para a gente. Para o Iceman, não importa o tamanho do problema. O segredo é apenas pensar naquilo que te faz feliz e continuar lutando. Esse é o grande recado do campeão. O importante é você sempre acreditar. Acredite, viva o seu presente, viva agora. Faça as coisas que você pode fazer agora. Acredite sempre que vai ter uma saída. Você pode. Como é comprar seu dinheiro não tem? Caio e�登録 ou barato é essa yang Twobrais e 어�ólige agora? Você pode. societiesamente são dois modos a 5 horas chamar em cima. Inis que isso sobre aonerão, 처음kas.